Ah, e uma sorveteria. O meu sonho é tomar um sorvete, mas infelizmente eu só tenho umas moedinhas. Oi, moça, tudo bom? Você pode pagar um sorvete pra mim, por favor? Não, menina, sai daqui. Você tá toda suja. Você vai acabar sujando a minha roupa. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai daqui, menina imunda. Vai sujar a sorveteria todinha. Meu Deus, o que minha mãe pensa que tá fazendo? Quer saber? Eu vou fazer uma surpresa pra ela. Prontinho. Sai, 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 sai. Menininha, olha só que surpresa que eu tenho pra você. Sério? Esse sorvete é meu? Pra você. Henrique, o que você pensa que você tá fazendo? Isso aqui não é pra você não, garota. Me dá esse aqui. É sim, mãe. Deixa com ela. Quem vai pagar esse sorvete? Só eu, não é você. Não tem problema, não tem problema. Sua mãe não quer. Meu Deus, mãe. A senhora vai deixar a bichinha com vontade de comer um sorvete? Henrique, eu não tô nem aí. O dinheiro é meu. Eu gasto o que eu quiser. Senta aí e toma logo o sorvete. Se não, eu vou pegar é pra mim. Quer saber, mãe? Pode ficar com o sorvete. Eu não vou querer mais, não. E eu vou continuar com vontade de tomar um sorvete. Mas eu tenho fé que um dia eu vou ter o dinheiro e vou conseguir comprar um sorvete delicioso pra mim. Deixão! 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 Obrigado.